Bom, só uma correção, nós dissemos agora há pouco que a velocidade seria diminuída na marginal, não é isso que vai acontecer, na verdade vai aumentar a velocidade que João Dória prometeu como uma das suas primeiras medidas em São Paulo. Agora sim, em Rondônia, desentendimento entre delegados termina em morte. O crime aconteceu hoje pela manhã numa delegacia de polícia em Porto Velho. De acordo com informações, o delegado de polícia, Lobivá Castro, este homem que aparece na foto, matou a tiros o próprio colega de profissão, José Pereira, que também era delegado de polícia. O crime foi hoje pela manhã nas dependências da Corregedoria da Polícia Civil em Porto Velho. Uma escrivã que estava no local no momento do assassinato, disse em depoimento que não ouviu nenhuma discussão entre as partes, apenas os disparos. Mas testemunhas afirmam que os dois alegados teriam rixa antiga. O suspeito, após o crime, foi detido e levado para prestar esclarecimento até a Delegacia de Crimes contra a Vida. A discussão? Não, que eu saiba a discussão no local, não. Fizeram inimigos, alguma coisa? Não temos informações ainda assim, né? Ainda não temos. É estranho, dentro da Corregedoria da própria Polícia Civil. Sim, a fatalidade acontece dessa forma, isso foi uma fatalidade.